Sempre há como mudar um cenário, seja ele qual for, vamos começar por essa verdade universal, mas para falar do porquê o Brasil é o país que mais mata, e aí vamos lá, eu estou tão acostumado que para mim já não é mais trava-língua, é LGBTQIA+, do mundo, a gente tem que olhar para a nossa história, enquanto primeiro América Latina, visto que os latinos são forjados, eu acho que é a região do planeta mais forjada no machismo, no poder do homem sobre os demais seres, sejam eles quais forem, já começamos por aí. A segunda coisa que a gente também precisa se atentar é que o Brasil, além de ser o país que mais mata LGBTQIA+, do mundo, é o país que mais consome pornografia de travestis e transexuais no mundo. Então você começa a perceber que nós temos uma relação de amor e ódio com o diferente. Então quando você tem uma população que é forjada pelo machismo, e somado a isso você tem as opressões religiosas, que cada vez mais proíbem desejos diferentes, sexualidades diferentes, uma sociedade que segue não só o ensinamento enraizado da nossa formação de conquistados, porque não fomos descobertos, fomos conquistados, e coloca tudo isso num balaio, e aí dá uma pitadinha de uma educação falha, porque a grande transformadora do planeta nunca foi e nunca vai deixar de ser, ter esse patamar, é a educação. Quanto mais informações as pessoas tiverem, mais pré-conceito das coisas elas vão deixar de ter. Então, muita gente, a gente ouve às vezes falando que ignorância é uma bênção. Eu entendo, eu tento entender até hoje que bênção é pessoas morrerem pela ignorância alheia. Mas a gente volta no cerne total da questão educativa. O Brasil é um país de pessoas em que a grande maioria não tem o segundo grau completo, às vezes não sabe a diferença entre mas e mais, e aí como é que você vai expandir essas informações para diferentes sexualidades, diferentes letrinhas, e se Darwin diz que a evolução não dá salto, às vezes eu me pego me questionando se nós não estamos tentando dar saltos demais, porque antes de falar para as pessoas sobre, ah, existe LGBTQIA+, a gente precisa entender uma coisa, você sabe o que é respeito? Você sabe o que é respeitar a existência de uma outra pessoa independente de como ela seja? Então a gente precisa voltar lá atrás no cerne do que significa ser humano e tentar trazer essa educação para a população brasileira para que a gente comece do zero a entender coisas que já deveriam estar enraizadas na nossa cabeça, na nossa sociedade, no nosso país, como educação, amor, empatia, respeito, aceitação, que são coisas bem diferentes. Eu não preciso aceitar o que você é, mas eu tenho o dever de respeitar o seu direito de existir sendo como você quiser. Obrigado. 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 Obrigado.